Fala pessoal, Célio aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Nós vamos apresentar as 5 caixas mais vendidas no mês de janeiro aqui na Sunbox E pra você do YouTube, garanta o seu desconto digitando o cupom que está na tela lá no nosso site Fica até o final pra saber em qual caixa você vai utilizar o seu cupom E o quinto aparelho de som mais vendido de janeiro é um aparelho extremamente útil Se você não tem um desse em casa, está sujeito a perder horários e perder prazos Eu tô falando o SP399 O preço de aproximadamente R$70,00 facilita e muito a compra desse equipamento Que na verdade é uma utilidade pra você Ele tem a função de soneca e timer, que te ajuda e muito na hora de programar os seus horários e não perder nenhum deles Além de despertador, ele também tem a função de rádio FM Enfim, é um ótimo aparato que você precisa ter na sua casa Quer saber mais sobre esse produto? O link tá na descrição E agora vamos falar de mais uma caixa que está em quarto lugar Que é a ACA188 Gigante Ela é uma caixa portátil Ela é feita pra que você possa levar ela de um lugar para o outro Ainda tocando uma música de qualidade com potência E ainda tem uma bateria de 4 horas de duração Função troca de pasta, bluetooth, entrada P10 Compõem essa caixa que custa aproximadamente R$300 Temos essa caixa lá no site e o link tá na descrição Se eu fosse você, utilizaria o nosso cupom de 7% de desconto para aproveitar essa oportunidade E agora em terceiro lugar nós temos a SP359 Uma caixa de boa potência, qualidade e um preço acessível Com 1.000 watts de potência RMS, essa caixa não possui bateria interna Geralmente as caixas que não tem bateria tem uma maior potência Que amplificam a entrega de som Então se você tá procurando uma caixinha discreta e potente Clica no link que tá aparecendo na tela ou na descrição E já aproveita o seu cupom lá no site Em segundo lugar tem uma caixa que me surpreendeu É a SP504 Ela é um lançamento lá no nosso site E também em todos os outros sites Porque a marca Pulse lançou ela há poucos meses E a gente trouxe um vídeo dela aqui no nosso canal Um review completo sobre ela E ela tem vendido muito pessoal Porque é uma caixa portátil, tem bateria interna A marca anuncia 600 watts RMS de potência Ela tem apenas 59 centímetros de altura É uma caixa portátil E ela cabe ali no bagageiro do seu carro Para que você possa levar ela de um local para o outro Sem se preocupar Hoje o preço dessa caixa no site Chega mais é de 818,96 centavos E você ainda tem a opção de dividir ela de até 10 vezes sem juros É uma oportunidade de tanto e por isso ela tem vendido tanto também E em primeiro lugar a gente tem um aparelho que é usado dentro das casas A gente está falando do SP387 Pulse Cache Um aparelho com 250 watts RMS Dois subwoofes de 4 polegadas Suporta CD, DVD, CD-ROM E ainda tem a opção de Bluetooth Também tem entrada para cabo auxiliar E também entrada USB O preço dele pessoal é o mais atrativo Além da garantia de 36 meses que vem de fábrica Você encontra esse produto lá no site da Sunbox Que eu repito, clique no link da descrição Que você vai direto para o site E aproveitar o seu cupom de 7% Em cima do preço maravilhoso que já está lá no site Pessoal, então eu apresentei para vocês aqui as 5 caixas mais vendidas Lembrando que existem outras caixas Que também tiveram um volume relevante de vendas Porém essas 5 se destacaram E eu quis trazer ela aqui para vocês Lembrando que se procurar uma caixa de som Sabe onde encontrar? www.sunbox.com.br E não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E deixar o sininho ativado Para receber todas as nossas notificações Espero você no próximo vídeo E até lá! E até lá! E até lá! Obrigado.